A celebração foi na paróquia São Francisco de Assis, em Salgado Filho, que completa em 2021 50 anos de atividade religiosa. A igreja que acolheu padres de toda a diocese é nova. As obras de reforma iniciaram em 2017 e em dezembro do ano passado ela foi entregue à comunidade. Foi toda reprojetada, a igreja foi basicamente feita, 98% dela é toda nova. Então foi pensada uma estrutura litúrgica, que nos pudesse dar uma maior transmissão daquilo que é o sagrado propriamente do papel da igreja no meio da humanidade. Pouco depois das 8 horas da manhã, o clero se reuniu para um momento de espiritualidade, respeitando as medidas em combate à Covid-19. Às 10h30, o bispo Dom Edgar presidiu a missa dos Santos Olhos e renovação das promessas sacerdotais. Todos os padres renovaram os votos e o compromisso com a igreja. No dia da vossa ordenação sacerdotal, que é a bênção. Depois a bênção dos olhos do batismo, crisma e enfermos. Eles foram distribuídos a todas as paróquias para serem usados em celebrações ao longo do ano. O óleo é essa fortaleza que nós recebemos de Deus. A unção, ungir as pessoas, significa receber de Deus a força, o poder, a capacidade de ser cada vez mais cristãos. Ainda durante a celebração, também foi realizado o gesto de solidariedade presbiteral, para o sustento dos presbíteros de Guiné-Bissau, na África, na diocese de Bafatá, igreja irmã do Regional Sul 2 da CNBB, do estado do Paraná. Senhor, 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 Senhor A CIDADE NO BRASIL